Júlio pergunta Em que aspecto podemos basear para escolher a metodologia mais adequada para o seu trabalho? Quais são os principais passos de uma investigação científica? Qual a diferença que existe entre o método e a técnica de investigação? Eu posso começar falando um pouquinho da diferença do método e técnica. É um pouquinho diferente. Diferente sim, é sutil. Aí vocês me corrigem se estiver errado. Mas a gente tem que andar rápido. O método... Porque já deu 10 horas. O método consiste basicamente nas regras básicas. Nas regras básicas que você vai seguir para conseguir alcançar o seu objetivo. Eu entendo assim. E a técnica seria o passo a passo para chegar lá. Não sei se ficou claro. Ok. A técnica seria a forma de agir. Os passos que você precisa seguir para conseguir alcançar o objetivo. O método, eles são as regras para que isso aconteça. É como se o método, a técnica estivesse dentro do método, né? Precisa escolher o método para depois escolher a técnica. Exatamente. Ok? Então, quais os principais passos de investigação científica, pessoal? Está corrigente demais. Isso é uma pergunta muito aberta, mas seria você levanta uma hipótese, levanta um problema, começa a fazer o levantamento, traça, investiga suas hipóteses e depois vai ver se sua hipótese foi validada. Esse é o processo hipotético-dedutivo, que é o processo mais recente que existe. Tem por indução, tem por dedução, que é generalizando, especificando. Então, tem vários métodos que são mais métodos mais antigos. O hipotético-dedutivo é esse. Levanta a hipótese, um problema, a partir do problema... Perdão, é o contrário, né, Danilo? É o problema, depois a hipótese. Isso. Você levanta o problema, depois a hipótese, aí você vai fazer o teste de hipótese e depois dizer se foi válido ou não. Em que aspecto podemos basear para escolher a metodologia mais adequada para o seu trabalho? Eu também não entendi essa pergunta, você entendeu? É, eu entendi, assim... Bom, eu não sei se é isso que o Júlio quis perguntar, né? Mas eu acho que não tem outro aspecto para você escolher um método, né, para o seu trabalho que ir lendo artigos, lendo material da sua área. Primeiro, você tem que saber aonde que você quer chegar, né? Qual que é o problema de pesquisa. A partir daí, você já começa a pesquisar de que forma é feito isso, né? Como que é feito? Quando você falou isso, eu acho que eu também consegui entender a pergunta. Eu acho que você tem que se basear pela fonte de dados que você vai pegar, eu acho. Então, se você vai... Ah, eu vou numa clínica, vou levantar os históricos da clínica. Documental. Seria isso, né? Ah, eu vou pegar e vou ler livros. Aí é literatura, exploratório, né? Ah, eu vou fazer... Eu vou aplicar questionário. Pode ser um levantamento, pode ser um estudo de casa, pode ser um estudo de campo. Então, de acordo com a fonte de dados, você vai dali... Não quer dizer que é a primeira coisa, porque o problema vem primeiro, pra depois você saber o que você vai coletar, pra depois você saber qual método usar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.